E aí, galeras e galeros! Estranho em mim, isso parece que faz 55 anos. Não, parece não, faz 55 anos que eu não gravo. Tu tem ideia? O povo não me viu com cabelo curto ainda. Olha, gente, hoje de cabelo curto, vocês não me viram, estão me vendo agora. O cabelo curto, na verdade, já tá grande de novo já. É, né? Só que é incrível, mano, porque eu de cabelo curto ou grande, eu fico esplendamente bonito. Horroroso, é verdade. Nossa, parece. Parece que tacaram fogo, não sei, apagaram nada pra um lado, assim. E hoje, mano, já não basta o cabelo estar assim também. Vou ter que fazer merda dele, eu não consigo deixar eu parado. Minha vida não pode ficar sem acontecer algumas merdas, eu tenho que fazer merdas. E é isso que eu vou fazer no cabelo hoje, mano. Eu sem saber pintar o cabelo, sem saber fazer nada no cabelo, eu vou pintar meu cabelo e vamos ver no que que vai dar. Eu acho que vai ser acontecer. É, o cabelo fica calorido, né? Nossa, você consegue ler a mente também? Então, mas se você lembra aí do que tem que fazer, quando a pessoa gosta do vídeo, tem que fazer o quê? Deixar seu like, mano, também se inscrever no canal, ativar o sininho. Não esquece, cara, de ativar o sininho. Eu não tô postando muito vídeo, mas olha, gente, eu prometo que 2020 agora vai ter muito vídeo pra vocês, hein? Olha, eu prometi, viu? Prometi pra eles. Olha só, prometeu, hein? Agora ele também. Tá vendo? Tá vendo? Independente do tipo também, porque o Richard, gente, ele é um bosta. Sabe por que ele é um bosta? Porque ele nasceu na privada. Eu chamo ele pra gravar e ele fala, não, vou te gravar agora não, agora não. Aí eu não gravo. Primeiro que bosta ele nasce na privada. Ah, é verdade. Segundo que você que é um bosta que não grava. Então é isso, mano. Eu comprei essa tinta. Cadê ela? Achei que é uma bichão. Vou lá buscar, ó. Caramba, hein? Vou começar a fazer isso com o pai tá ali de casa. Essa aqui é a tinta, mano. Vou apresentar pra vocês como se eu estivesse no programa de televisão. E essa é a televisão. Why? Olá, meus telespe... Meus te... Meus te... Eu apresento pra vocês aqui agora a mais nova tinta, platinada, super loiro, ultra cinza, extra claro. Mentira que é. Trazendo a mais nova revolução de cabelos claros, que também não são tão claros assim, que chegam a ser até roxo, e quase claros que eles são. Nossa! Entendeu? Tava bom, aí ficou ruim, agora parece pior. E ela foi feita para idiotas, como vai te pintarem o seu cabelo assim, e ficaram muito bonito feio. Não sei, depende de como ficar. Será que ela vai vir lá? Será que ela me deixa igual essa mulher aqui? Ou pelo menos ela queira casar comigo? E é isso que vocês vão ver aqui hoje. Então acabou o comercial. Até mais. Então, mano, pra poder começar a pintar o cabelo, tem que descolorir ele primeiro. Então... A gente comprou água oxigenada e pó descolorante. Nossa, parça, como você é burro, mano. Por que eu só vou... Por que você não comprou um giz branco? Mas é isso, mano. Tem que misturar esses dois aqui e passar na cabeça. Acabe? Então bora fazer a mistura e passar na cabeça. Gente, é o seguinte. Eu li aqui que quase descoloriu o cabelo, tem que ser uma parte dessa para duas partes dessa, que é a água oxigenada. Nossa, tá muito difícil, né? Eu vou falar água que respira. É água que respira. Ela tem muito oxigênio. Então é isso. Então bora colocar o pó descolorante em um recipiente sem nada. Vamos ver no que dá, hein? Será que é isso que as pessoas fazem também? Essas pessoas que pintam o cabelo direto? Aí, uma colher. Duas colheres. Precisa de tanta concentração assim de você misturar alguma coisa? Porque parece que não tá ficando como eu imaginava. Como você queria que eu imaginava que ficasse? Ficasse mais... Mais... Aguífero. Como? Mais líquido. Nossa! Eu imaginei que seria isso, mas eu falei assim, não, não é possível que ele falou essa palavra. Nesse sentido. Isso é um pouco tóxico. Não mexam crianças com isso daqui porque é tóxico. Então vai, eu acho que aqui tá bom já, né? Sabe que tá bom? Nessa estoura aqui mesmo que tem que ser? Ah não, eu acho que isso daqui tá bom. Ali tá bom. Tá bom é tapa larga. Então vai, cara. A hora chegou. A tão inesperada... Inesperada a hora chegou. Porque eu comprei isso, então eu já esperava por isso. Só que inesperada porque vocês não esperavam por isso. Então... Aqui sou eu. Então bora do... Você que vai ficar responsável por passar da minha cabeça, cara. Eu vou colorir os cabelos da tetinha do Fischer. Boa. O lado da Silvia tá não. Começando o processo de... Embelezamento meu. Não, embelezamento não. Aí tem que ser uma mágica. Isso é muito tóxico. Não pegaram problema dessa parte porque arde absurdos. Não deixa nenhum resquício de cabelo preto aí. Eu vou ficar parecendo um tálmata. Meus olhos tão ardendo, cara. Tá ficando lorinho, tá ficando lorinho, tá ficando lorinho, tá ficando lorinho aí, tá ficando lorinho? Nossa! Não! Não! Gente, vocês acham que eu põe o único retardado? Não! Aqui quem também fez aí, ó. Aí, ó. Você vai ficar tão gato, velho. Lorena. Ah, Lorena. Você vai mentindo pro vídeo, Lorena. Mentira! Não, eu só agora nem assiste isso, Lorena. Ele sabe de óculos de gatinho. Não, não só você, como o Brasil inteiro, menos o Richard. Mas que Brasil que é esse? Que eu nunca ouvi. Uma ova depois. Nossa, maluco. Eles aqui, mano. O bocadinho tá passando e ele tá ficando lorinho já. Ainda bem, né? Essa é a minha intenção. É a intenção que eu quero fazer no meu cabelo. É deixar ele lorinho. Mas lorinho? Não, depois com a tinta vai ficar violeta, patinado, rostra, leve, cinza, master. E aí, galera? Comenta aí se você acha que vai ficar bom esse cabelo aqui. Sem antes nem ver o resultado. Eu quero ser o primeiro. Isso queima demais, cara. Mereço muito seu like nesse vídeo porque eu acho que quem já pintou o cabelo sabe o tanto que isso queima. E tá queimando. Aí, ó. Temos um... como fala? Não sei como fala. Um funcionário? Um funcionário. Um funcionário. Nossa. Essa dor é de boa. Ah, é. Tem dor pior que essa. Qual dor pior? Eu sei. A dor de nunca ser amada de verdade. Aí, vamos mostrar a tinta do Richard. Tá noirinho, cara. Ele tá noirinho. Pô, o plug tá mesmo, tio. Eu lembro. Não, Du. Acho que... Ai, pode puxar. Tem que reciclar uma agulha. Gente, aí agora, depois que passa isso, tem que esperar 40 minutos. E aí eu tiro e passo a tinta logo em seguida. Eu acho, né? Não sei se vou esperar um pouquinho e eu passo logo em seguida a tinta. Agora a gente envelopa ele. Aí ele leva ao forno em fogo baixo. Cinco minutos. Eu tô parecendo aquele cara do... Galera, já passou o tempo que tinha que passar e chegou a hora. Depois de muita queimação da minha cabeça. Cabe. E muita ardição. Nossa, essas duas palavras não existem. Eu convidei agora. Chegou a hora de tirar e ver como ficou depois do pós-florante da água oxigenada. Água com oxigênio. Tudo pronto? Sim. Oh my god! E aí me conta como ficou. Loiro, loiro? Uma bosta zica. Era isso que eu queria? Eu tô parecendo o Belo. Mas você não viu ainda. Vai no espelho. Então vou no espelho. Calma minha mãe ali. Pera aí! Não me olhe! Nossa! Eu desculpei. Eu desculpei. Ela veio na minha cabeça. Olha o cara que está atrás da câmera. O que é que o Vantier... Vantier? Quem cagou no seu cabelo, Vantier? O passarinho albino. Mas foi o Simpsons. Foi o Simpsons também. Um dos dois. Pera aí. Fica aí. Tô aqui. Não vou olhar no espelho. É. Calma aí. Pode ir? Vem, vem. Dan, dan, dan. Vamos lá. Eu não tô vendo nada, gente. Agora a coisa esfria. É. Ó. 1, 2, 3, e... Psss. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Parça! Parece que quebraram o ovo assim. Pegaram a Gêmea e jogaram aqui. Parça! Tá muito loiro! Meu pequen... Galerí! Cala! 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 pra se passar a tinta, ela é muito forte, eu acho que vai piorar mais ainda então pra mim não morrer nem perder a cabeça eu vou esperar um pouquinho e passar pra vocês depois a tinta e mostrar pra vocês que não ficou então, até daqui a pouco quando for passar a tinta galera ai galera, eles já estão preparando a tinta ali e agora que vai vir o tcharam minha cabeça ardeu demais galera, eu tô com medo de arder de novo aqui, do jeito que ardeu a minha vida tá na mão desses dois aqui, então não dá pra confiar, viu assim gente, realmente queimou meu couro cabeludo só que eles já colocaram a tinta aqui, eu vou ter que passar de qualquer jeito, não vou perder a tinta então mudeu, porque já era, eu tenho que aceitar a funência agora esse vídeo vai ficar muito bom, parceiro, é bem que eu tô gravando esse vídeo mas acerta aí seus montes de cocô pedido nossa tio só um pano pra você morder, pra você não sentir dor ai meu coelho aaaah ai galera, já estou envelopado, agora é só aguardar o tempinho e já era voltar pra vocês aqui, pra mostrar pra vocês meu cabelo de filhote de galinha os piu-piuzinho, tá ligado, fica amarelo ai depois vai ficar a corzinha certinha então até daqui a pouco ou não, o que será que pode ter acontecido? eu não sei se vocês deram nota 10 ou nota 0 mas aqui está o resultado, cara mano, aqui está loiro, porque eu vou cortar o cabelo agora e não passei aqui, porque eu vou cortar o cabelo já então, ah, não vou passar aqui, se eu vou cortar o cabelo, você não vai adiantar nada você viu aqui ó, um degradê, loiro, branco e preto sabe o que parece daí? o que eu faço na privada estou indo lá agora cortar o cabelo, mano, e vai ficar melhor do que isso ai sim, vai estar concluído minha platinação do cabelo e mano, vocês viram que eu não teve muito teiga eu passando a tinta porque doeu absurdo meu cabelo, parça, mas tipo, doeu muito eu passei uma rodinha descolorida, ai descoloriu, machucou minha cabeça ai eu passei a tinta, que também já era forte, que machucou mais da minha cabeça imagina eu passar, tipo, álcool no seu machucado nossa, caramba, deu muito pra entender, só a dor pra ver sim, cara, mas agora está aqui o resultado vou apertar esses amarelos no meu cabelo, e vocês vão ver o resultado lá no Marcos, estou chegando lá agora, Marcos agora vamos para a segunda etapa sim, porque agora vai ser um tchan, parça agora aqui é a cerejinha do bolo, tá ligado? tá ligado, e aqui vai ser o confeiteiro aqui, por nós é, o de sempre, né Marcos, agora, né? só que hoje tem uma novidade em baixo aqui, né? vai ser com a navada ah! com a navada, né? nossa, isso sim! galera, esse foi o resultado ai, que top, que top, que top aproveitando também, gente vocês viram aí, o Marcão tem um canal de drones aproveita também, segue ele lá, porque, mano com a navada, todo mundo gosta aproveita, é uma situação de maior chiqueza do negócio eu sei que só vocês também pensam assim também, galera valeu, isso é nóis, Marcão valeu até a próxima a vocês também a vocês também e é nóis, galera meu canal é LH2 e meu Instagram é Marcos Bergura ok? tá no link na descrição aí, galera segue lá, chegando em casa eu mostro melhor pra vocês aqui ó o Van Dier é um burro ele é muito um burro oh yeah e aí e aí e aí e aí e aí